Liberdade, Igualdade, Fraternidade Homens que sonharam por uma república democrática e justa Episódio notório, marcante em Salvador Movimento social e político Que emanou todo o povo em um só com amor Ricos, brancos e negros Desfrutando a bandeira da libertação Unidos tramaram uma conjuração Se opuseram a escravidão Ricos, brancos e negros Irmãos Revolta dos Búzios, Salvador João de Deus, Holodum e Sotupelo Revolta dos Búzios, Salvador O Holodum vem revelar Uma luta oculta pela história No perdoninho se houver voar João de Deus e Lucas tantas Serão lembrados eternamente Por lutarem pelo seu povo Tornaram-se mártires e confidentes Revolta dos Búzios, Salvador Revolta dos Búzios, Salvador João de Deus e João de Deus, Holodum Somos do Pelô Traídos compartimento Por amigos de confiança Os quais se escondem eternamente Nas covardes sombras da ignorância Traíram os Búzios, mas se esquecem Que o Holodum vive a memória Que não esquece os que morreram na luta Nos Búzios da nossa real história Revolta dos Búzios, Salvador João de Deus e Holodum Eu sou o Pelô Revolta dos Búzios, Salvador Revolta dos Búzios, Salvador João de Deus e Holodum Eu sou o Pelô Ali chega o tempo em que seremos todos iguais Todos irmãos Revolta dos Búzios Uma questão de justiça Uma questão de igualdade no Brasil Revolta dos Búzios, Salvador João de Deus e Holodum Eu sou o Pelô Revolta dos Búzios, Salvador João de Deus e Holodum Eu sou o Pelô Eu sou o Pelô Revolta dos Búzios, Salvador João de Deus e Holodum Eu sou o Pelô